Me falou Me falou do jeito qual é Hoje eu tô embaçado Lembra quando nós tava de a pé Hoje é esportivo raro E aquelas que não botou fé Hoje virou descaso Pede break, quer ser que não é bravo Em cima de bravo imitando o mais bravo É pro deporte e a Porsche Que lidera e desponta E aquela mais top foi pro corte Falei que ia pra atrasa É sem mão no meu porte Baba my love, isso enriquece a trama Aqui a firma é forte, só pacote E nós gira uma hora Hoje é dia de sumir por aí Me diz qual é o pião, qual é o jet Extravasar, se perder, se divertir O pião é na leste Se perde com os moleques Hoje é dia de sumir por aí Me diz qual é o pião, qual é o jet Extravasar, se perder, se divertir O pião é na leste Se perde com os moleques O pião é na leste Se perde com os moleques Me diz qual é o pião, qual é o pião, qual é o jet Em cima de breve imitando o mais brabo É por um deporte, e a Porsche Que lidere de espanta, e aquela mais top Foi pro corte, falei que ia pra atrasar É 100 mil no meu porte, bye bye my love E se enriquece a trama, aqui a firma é forte Só pra corte, e nós tira uma hora Hoje é dia de sumir por aí Me diz qual é o pior, qual é o chat Extravasar, se perder, se divertir O pior é na leste, se perde com os moleques Hoje é dia de sumir por aí Me diz qual é o pior, qual é o chat Extravasar, se perder, se divertir O pior é na leste, se perde com os moleques O pior é na leste, se perde com os moleques É zikafunk.com Quer lançamento? Então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma